Presta atenção nesse assunto aqui. Uma criança de um ano foi agredida com paulada em um distrito aqui de Governador Valadares. Um ano. A mãe da bebê também foi atingida. A menina sofreu fratura no crânio e a mulher cortes na cabeça e no braço. Deixa eu chamar o Miguel Braz aqui pra contar. Pra mim uma catástrofe isso aí, viu Miguel? Ô Nico, exatamente. Olha só, este caso aconteceu no distrito de Penha do Cassiano. E segundo o boletim de ocorrência, a motivação para as agressões. Briga de casal. Por quê? A polícia contou o seguinte. Uma equipe estava em patrulhamento quando foi procurada por uma mulher. Que a princípio prestou socorro para a mulher e a filha dela. E disse que estava havendo a briga de casal. Então a polícia foi até a residência deles. Chegou lá. E olha só, Nico. A polícia informou que o homem de 21 anos estava aparentemente embriagado. A vítima de 25 anos contou que o motivo da discussão e das agressões seria porque o esposo dela estava discutindo com outra pessoa. Ela tentou intervir, pediu pra ele parar. Aí ele se apossou de um pedaço de pau e desferiu quatro golpes contra ela. E um deles atingiu a bebezinha que estava no colo da mãe. E nisso tudo, né? A mulher foi ferida na cabeça e no braço. Ela e a criança foram encaminhadas para o hospital municipal. Já o homem foi levado para a delegacia, né? Para as demais providências. E uma informação. A criança continua internada, mas está fora de perigo. É de cortar o coração, né, Nico? Cortar o coração. É de torrar a paciência da gente. Você está contando isso pra nossa audiência? Cujo apresentador aqui é vovô de uma criança de um ano e nove meses, né? A gente vê a criança ser destratada assim, agredida. Isso afronta a gente. É uma catástrofe. É um trem horrendo. É uma coisa desumana. É o fato é que as famílias estão precisando rever alguns conceitos. E tudo isso no mês de dezembro, né? Que é o mês que a gente celebra. Amigo oculto daqui. Amigo secreto de lá. Confraterniza aqui. Feliz Natal. Que seu 2023 seja uma bênção. Olha aqui o champanhe que eu trouxe pra você. Receba aqui esse franguinho, esse peru. A gente fica celebrando. E no mês de dezembro ainda tem catástrofe. Ainda tem catástrofe. Agredir uma criança de um ano com uma paulada na cabeça. É... Na verdade, nós somos animais, né? Chamados cientificamente irracionais. O que eu questiono. Porque o que eu vejo na rede social, O que eu vejo na prática, no dia a dia, É que a gente não é racional. É quase que nada. É triste, viu, Miguel? Obrigado, viu? Daqui a pouquinho você tá de volta. O Miguel fica sentido, que nem eu. Eu fico lembrando. Meu neto tem um ano e nove meses. Vou contar aqui do... O pai deu uma paulada na criança de um ano. Não, eu não sou sensacionalista, não. Mas esse negócio de revolta. Aí é de indignar. Agora você imagina o policial que vai atender a ocorrência dessa. Que a esposa acabou de ter um neném. Aí mexe com a cabeça da gente. Não, eu não entendi.